Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Alexandra Zamboni e sou designer e proprietária de uma ótica e joalheria que leva o meu nome Alexandra Zamboni Joias. Mas hoje eu vim aqui para te dar uma dica rápida de como rejuvenescer com óculos, mas você que não gosta de óculos de acetato. Como que a gente rejuvenesce com um formato de óculos, com um material de óculos que não é em acetato? Você vai investir em armações que sejam de metal, só que coloridas. As armações coloridas, elas trazem esse rejuvenescimento para a aparência, então aqui eu trago alguns modelos, esse aqui no mais quadrado vermelho, sendo que a lista dele é mais vertical, então além de ele te rejuvenescer, ele vai te deixar com uma, vai ser uma pessoa para usar, uma pessoa mais empoderada, mais sofisticada. Aqui uma armação de metal no lilás, que ela te dá e ele mais redondo para um rosto quadrado, fica super bem, para um rosto redondo ele traz também uma harmonia, tá? Aqui outra armação de metal no quadrado, só que no branco, então o colorido para te trazer essa sensação de modernidade e ele quadrado para dar uma suavizada no rosto muito redondo, para dar mais uma impressão de mais seriedade, para uma pessoa que quer trabalhar e que precisa no seu trabalho, ser uma pessoa mais séria, além do que esse tipo de armação te deixa mais sofisticada e mais elegante. Agora aqui também, uma armação redonda no preto, com uns detalhezinhos no branco, para também o rosto redondo, vai deixar ele mais delicado, um rosto mais comprido, ele vai dar uma diminuída no rosto, então essas seriam as dicas de hoje, para você que quer ficar mais jovem, mas que não gosta de acetato. Não esquece, se gostou desse vídeo, compartilha ele, dá um like aqui no canal, né? E fica ligada para os próximos vídeos que eu vou deixando aí para vocês, que eu faço com muito carinho, ó, e até o próximo!